Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje, na aula de português, vamos conversar mais um pouquinho sobre o gênero textual carta do leitor. Agora que você já conhece bem esse gênero textual, é hora de escrever. Você deverá reler a notícia da página 25 e registrar sua opinião. Ou seja, hoje você deverá dar sua opinião de leitor ou leitora. Vamos relembrar as características desse gênero textual? A coluna carta do leitor em jornais e revistas é um espaço reservado para a publicação da opinião de leitores. É uma maneira de o leitor fazer perguntas, expressar opiniões, gerar debates, elogiar, fazer sugestões e até criticar um fato notificado. Esse gênero textual é tão importante que pode servir de fonte para um novo texto. Antes de escrever a sua carta, pense no objetivo. Você vai sugerir, debater, elogiar, refletir, criticar. Escreva com muita atenção e revise o seu texto. Lembre-se de colocar todas as informações. informações. Primeiro, a cidade e a data. Dia, mês, ano. Cumprimento o editor. No corpo do texto, primeiro você menciona sobre a notícia, a reportagem que leu e vai opinar. O título da notícia, data de publicação e sua opinião. E também pode dar uma sugestão de reportagem para o editor saber que tipo de reportagem te agrada. Despede, escreve o seu nome, pode colocar a sua idade também. Tudo pronto? Releia a notícia com atenção e registre a sua carta em seu caderno, tá bom? Estou ansiosa para ler e saber a sua opinião sobre a reportagem. Um beijo no seu coração. Estou ansiosa para ler e saber a sua carta em seu caderno, tá bom?